Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Aquele site verdinho, bonitinho, que traz o conteúdo completo do ensino fundamental especialmente nas partes de aritmética e na parte de álgebra. A parte de geometria, aos poucos nós estamos acrescentando mais conteúdos. Fica aqui o convite para que vocês conheçam o nosso site. E aproveitem, tem muito material, tem muita coisa para o aluno, para o concursando, que está querendo fazer concurso, seja para o ensino médio, seja mesmo para concursos públicos. Tem um material completíssimo aqui. Então, nós estamos falando do conteúdo de álgebra, especificamente do assunto fatoração. Nós já vimos os três primeiros casos e estamos vendo agora o caso trinômio de Steven. Então, eu estou fazendo a segunda videoaula, porque eu percebo que esse assunto não é tão imediato quanto nós gostaríamos. Ele requer muita atenção do aluno. Tem que estar bem ligadinho para entender. Olha só, vamos tentar um outro exercício. Já estou no exercício 6. A videoaula anterior eu fui até o 5, vou começar agora do 6. Olha só o que eu tenho. 25m² menos 5m menos 12. E eu quero descobrir o que será que isso aí é fatorável. Vamos verificar. O que eu tenho que imaginar logo é o seguinte. Está ordenado bonitinho? Está, né? m², m¹ e m⁰. Está ordenado segundo as potências decrescentes de m. Já é um primeiro passo. Eu tenho um quadrado perfeito? Tenho, olha aqui. E tenho só um. Não tenho dois quadrados perfeitos. Então, eu já descarto a possibilidade dele ser um trinômio quadrado perfeito. Então, ele pode ser. Pode ser. Olha bem. Pode ser o trinômio de Steven. Existem trinômios que não serão fatoráveis. Perfeito? Vamos ver se esse aqui é. Olha só. Eu tenho um quadrado perfeito. Então, eu já desconfio que seja o nosso conhecido trinômio de Steven. Não é isso? A raiz quadrada de 25m², a gente sabe que vai dar quanto? 5m. Então, eu desconfio que esse trinômio vá se transformar, quando fatorado, no produto de um binômio por um outro binômio. Ambos tendo um termo comum 5m. Perfeito? Então, está claro isso? Muito bem. Vamos lá, então. Gente, eu tenho aqui o produto menos 12 e tenho aqui a soma menos 5. Na verdade, não é menos 5. A soma é menos 1. Vocês lembram que a montagem de um trinômio de Steven é sempre isso aqui. É um quadrado mais a soma vezes a raiz desse termo quadrado. Olha lá. Raiz quadrada de 25m² dá 5m. E, finalmente, o produto. Perfeito? Olha lá. Eu tenho, então, o produto de dois termos, olha lá, sendo menos 12. E a soma, no caso, já que isso aqui é a raiz desse, olha, a soma é menos 1. Está claro? Eu tenho que pensar, então, dois números cujos produtos sejam menos 12 e cuja soma seja menos 1. Aí, eu tentei todas as possibilidades. Todos os números inteiros, ou naturais, no caso aqui naturais, não, inteiros mesmo, porque tem um positivo e tem um negativo. Todos os números inteiros cujo produto seja menos 12. São eles, olha, 1 e 12. Perfeito? São 2 e 6, 3 e 4. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 12, 12. Perfeito? Só que a soma, a gente já está descobrindo que ela é negativa, ela é menos 1. Vamos ver as possibilidades que eu tenho. Se esse não é negativo, lembra disso? Se o produto negativo é porque um é positivo e o outro é negativo. Eu vou experimentar com todos esses pares de números, essas possibilidades. Vamos ver, então. Eu poderia ter menos 1 mais 12, isso dá mais 11. Eu poderia ter mais 1 menos 12, isso dá menos 11. Eu poderia ter menos 2 vezes mais 6, isso daria mais 4. Eu poderia ter mais 2 vezes menos 6, ou melhor, mais 2 mais menos 6, isso daria menos 4. Eu poderia ter mais 4, mais menos 4, mais 3, mais menos 4, isso daria menos 1. e poderia ter menos 3 mais mais 4, isso daria mais 1, perfeito? Mas nós vimos que a nossa soma está dando o quê? Ela está dando negativo, ela está dando menos 1. Olha só, o exemplo que eu tenho aqui em que a soma está dando menos 1 é onde aqui seja mais 3 e aqui seja menos 4, perfeito? Acabei de descobrir minha resposta, olha só qual é. Olha só, aqui, esse aqui mais 3 e esse aqui menos 4, perfeito? Então, ver se está certinho. Vou completar bonitinho para ficar bonitinho, olha lá. Será que nós acertamos? Vamos verificar se a gente acertou, olha só. 5m mais 3 que multiplica 5m menos 4 realmente vai dar. Então, o quadrado do termo comum, 25m² menos o produto entre o termo comum e a soma dos não comuns. O termo comum é menos 5, mais 3 menos 4 dá menos 1, vezes 5m dá menos 5m. E, finalmente, o produto mais 3 vezes menos 4 dá menos 12. Então, 25m² menos 5m² menos 12 é igual realmente a 5m mais 3 que multiplica 5m menos 4. Perfeito? Espero que você tenha entendido. Essa foi mais uma videoaula patrocinada pelo site matematicamutofácil.com e também pelo blog, filiado a ele, olha lá, falaluisfernandoreisblogspot.com Falou aqui o professor Luiz Fernando Rei, foi um prazer. Até a nossa próxima videoaula. Espero que vocês tenham entendido essa explicaçãozinha do trinômio de Steven. Muito obrigado e até lá.